E agora na Showtime Alceu, Pró Saúde Alceu Alceu, Pró Saúde Alceu, Pró Saúde Alceu, Pró Saúde Uma empresa a serviço da vida e da saúde com parcerias médicas com o programa Medida Certa um apoio médico e nutricional laboratório assistência familiar na hora da perda de um ente querido seguido de um grupo de apoio nossa que beleza campanhas e eventos preventivos seja você também um cliente ao céu aquele que cabe no seu bolso e hoje nós vamos falar com o Dr. José Buongermino Rauch o Dr. José Buongermino Rauch é formado pela Unisantos com diversas pós e cursos complementares aqui e no exterior incluindo psicofarmacologia na Escola Paulista de Medicina sexologia e psicologia jurídica nosso entrevistado de hoje Dr. José Buongermino Rauch traz um pouco de sua história e desenvolvimento profissional que passou por experiências de professor universitário e também como diretor de hospital secretário municipal de saúde e assistência social conciliador entre outras atuando no momento em diversas áreas psicoterapia home care mediação e psicologia jurídica o PSJUR e também como coaching então eu entro pra falar com ele agora com muito carinho porque ele realmente é uma pessoa muito especial bom dia boa tarde Dr. José Buongermino Rauch boa tarde Zildete boa tarde a todos que nos escutam eu quero pedir ao querido Fofura que aumente o nosso som eu não estou te ouvindo por favor aumenta o som dele pra mim por favor está muito baixinho eu não estou ouvindo nada boa tarde Dr. José Buongermino boa tarde querida Zildete boa tarde a todos que nos escutam psicólogo tem mania de falar baixo mas o som estava baixo mesmo estava estava assim não estava ouvindo nada quando estiver baixo o senhor também pode avisar aí que o nosso querido Fofura ele aumenta viu ele é muito bacana uma pessoa extremamente profissional doutor como é que surgiu o seu atual modo de atendimento em domicílio que coisa maravilhosa hein é surgiu surgiu assim a princípio eu atendia um ou outro caso principalmente em terapia familiar porque é muito mais simples o psicólogo comparecer à residência do que locomover três, quatro, cinco pessoas mas quando eu já trabalhando assim eu fui avisado de que um menino sofreu queimaduras bem bem fortes e estava no hospital e eu fui atendê-lo no hospital durante algum tempo e com isso comecei a conhecer mais pessoas que estavam nessa situação e diversas indicações começaram a acontecer e eu comecei atendendo quem estava impossibilitado ou com dificuldade de locomoção aos poucos pessoas que não dispõem de tempo suficiente para se locomover e de volta para o consultório ou com dificuldades psíquicas como depressão por exemplo e facilita também quando não há uma disponibilidade de tempo do cliente para se locomover até o consultório estacionamento sobe e desce trânsito de São Paulo e às vezes a gente encontra o local próximo à residência ou na própria residência ou no escritório em que podemos conversar e assim acabei parando com o atendimento no consultório e hoje eu sou o que eu me denomino psicoandarilho eu vou para São Paulo inteiro e é muito gostoso então o seu trabalho é exclusivamente nas residências dos seus clientes é não só nas residências né aonde seja mais conveniente para ele ou pode ser numa livraria num shopping num escritório depende de onde for um lugar que dê para a gente conversar lógico com a descrição necessária facilita e fica mais prático e fica mais caro por causa disso não eu acho que até o contrário porque você tem que levar em consideração que eu também não tenho despesa de consultório né e aos meus 70 mil também não tenho despesa de locomoção porque não adianta querer ir com automóvel enfrentar congestionamento gastar fábulas de estacionamento então eu uso transporte público não me custa nada então com isso tudo acabo barateando e também a Esmeralda está perguntando se o senhor aceita cartão e convênio olha convênio sim cartão só se arrumar uma maquininha a gente pode conseguir não tem problema é tem tanta maquininha agora né e o que diz a psicologia jurídica o que que o que que vem a ser isso bom essa é uma especialidade mesmo da psicologia que busca também os aspectos legais é você conversar a respeito de partilhas divórcios e mesmo uma mediação entre partes em contratos em em coisas em que precisa haver um um acordo evitar um um processo judicial que no Brasil demora um século então a gente trabalha com as partes faz uma mediação elabora tudo extra oficialmente né extra judicialmente e chegando a um acordo um advogado vai apresentar ao juiz o que foi acordado e fim do processo entendi a Cecília está perguntando o seguinte olha que interessante ela tem um filho e foi detido por causa de drogas e se o senhor faria um atendimento na penitenciária olha eu eu ainda não fiz embora eu tenha sido durante meses psicólogo voluntário quando na minha formação no no presídio lá de São Vicente depois que eu vim para São Paulo eu não fiz mais isso mas eu não recuso o local não se for se houver anuência da direção e me conseguir em uma sala podemos conversar só passar meu telefone para ela que missão doutor eu percebo que o senhor denominou o seu contratante como cliente não paciente existe uma razão? é existe eu sempre brinco com as minhas sobrinhas que são odontólogas eu considero o paciente mais para dentista para alguém que fica lá quietinho está sofrendo uma cirurgia o meu tem que ser cliente porque ele vai trabalhar mais do que eu o máximo que eu posso fazer é tentar abrir algumas portas para que ele decida por qual vai passar e com isso nós vamos conversar a respeito das possibilidades do que pode acontecer ou não então ele vai falar vai falar da história de vida dele vai falar do que ele está sentindo quer dizer ele vai ele é um cliente não é um paciente não fica simplesmente passivo né? entendi e tem aquele limite de 50 minutos tradicionais como é que é? não essa é outra coisa que eu não vou denominar tabu mas é outra coisa que também eu não levo a sério isso de 50 minutos pode levar uma hora geralmente chego próximo de duas horas porque quando a gente consente chegar num ponto aí olha pro relógio para tudo semana que vem não me parece a melhor forma né? então o provérbio italiano do macarrão se come quente a gente vai conversando até pelo menos chegar próximo de esgotar o assunto ou ficar um fecho pra uma próxima sessão certo o doutor Paulo Mariano pergunta qual é a linha que o senhor segue? olha eu vou brincar tá? eu sou se as opções são rir ou chorar eu opto por dar rezar no meu caso eu considero linha muito bom pra costura onde eu me formei chamou a linha da máquina o trilho do trem o que eu acho é o seguinte nós somos uma impressão digital nós não temos nós somos seres únicos então eu me sinto na obrigação e com isso com muito prazer eu faço estar atualizado procurar tudo que se fala que se escreve o que eu possa ter pra colocar a disposição do meu cliente e aí não vai ser necessariamente encaixá-lo numa determinada linha que tem que agir dessa forma que tem que responder de tal forma eu eu realmente não tenho uma linha entendi é muito bom porque eu percebo que o seu trabalho ele é diferente dos outros em relação ao tempo do atendimento e também da forma se a gente for comparar com outros profissionais e com outras formas de terapia né é existem existem diversas práticas né desde da psicanalítica freudiana até passa por Jung passa por um monte de técnicas né eu preferi conhecer o máximo possível delas e dependendo da ocasião algumas coisas são colocadas à disposição mas não aquela postura rígida de ser sempre daquele jeito e de devolver uma pergunta com outra pergunta muito pelo contrário inclusive eu sou uma pessoa que eu não tenho segredos a respeito da minha vida para os meus clientes eu sou muito aberto eu falo de mim também sabe nós somos seres humanos não tem essa história de robotizar a coisa é porque senão fica esquisito mesmo eu eu fiz algumas vezes terapia e eu achava tão chato que todas as duas vezes que eu fiz a terceira foi bacana mas as duas delas eu me propus a ter alta então eu fui uma atriz aí eu tive alta nas duas vezes que eu quis ter alta sabe porque nem sempre o médico é aberto ele tem essa disponibilidade ele trata a gente como gente ele trata mesmo como o senhor acabou de falar como um robô e aí eu não acho bacana eu acho que o médico realmente tem que ser um amigo tem que se achegar até o paciente tem que sentir as dores do paciente aí é muito bom né é eu não coloco crítica ao modo que as pessoas agem que os colegas agem cada um dentro da sua linha mas eu eu não me adaptei a esse tipo de coisa talvez por ser italiano falar pelos cotoveiros eu gosto de conversar também quer dizer eu sou filho né mas falar pelos cotoveiros também acho que faz parte eu ia me sentir muito mal calado o tempo todo então eu acredito que dinamiza sabe acelera o processo e outra coisa eu 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 optei por uma terapia breve se a pessoa tem uma determinada queixa vamos tentar descobrir o que ocasionou isso vamos vamos falar a respeito encontramos uma solução tá tudo bem então tá tudo bem quando outra coisa acontecer me procure porque nós não temos mais tempo no meu entender para ficar voltando ao útero e ficar 20 anos numa terapia aquela coisa que pra mim em 2018 não cabe mais eu posso ter errado mas é como eu vejo então temos um problema temos um problema vamos buscar a causa e vamos ver se encontramos uma solução ponto entendi daí então essa sua proposta de uma terapia dita breve é porque a brevidade às vezes não é tão breve assim mas é raro um cliente passar de um ano de terapia pode pode acontecer mas é muito raro mas geralmente oito meses nove meses é quase um parto não sei mas é são coisas assim vamos buscar o que está acontecendo lógico eu tenho clientes que estão há mais tempo comigo mas são casos que demandam um pouco mais de tempo devido ao agravamento que houve até começar o processo mas cada caso ele é voltado a um só aspecto um propósito isolado perdão desculpe o seu trabalho ele é voltado a um só aspecto a um propósito isolado não não mas normalmente uma queixa ela nunca tem uma origem única ela geralmente já está num emaranhado de coisas e conotações então a gente tem que procurar o que que originou aquilo mas não é um propósito isolado o propósito é a pessoa se sentir bem a partir da hora que ele estiver se sentindo bem e as outras coisas ele consegue administrar então ele não precisa estar sendo toda semana conversado atendido conforme diminui ele se sente bem bom então vou cuidar da minha vida qualquer coisa eu te procuro é mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar então é o que é o processo de retorno da busca de explicações como numa terapia psicanalítica assim digamos tradicional é eu sou justamente bem ao contrário da psicanalítica tradicional né eu não tenho nenhuma denominação nenhuma linha para dar mas eu procuro mesmo é uma terapia breve que atenda a queixa do cliente olha eu estou com esse problema e como é que nós vamos resolver isso vamos procurar como é que vem e tentar resolver num tempo relativamente curto para que a pessoa siga a vida dele normalmente né é sim nós já falamos outro dia sobre depressão e ansiedade eu queria que o senhor falasse novamente repetisse e explicasse a depressão e a ansiedade é aqui várias perguntas que eu tenho a respeito então eu quero que o senhor por favor repita olha de uma forma simplista eu atribuo a depressão a excesso de passado e a ansiedade a excesso de futuro ou seja a pessoa que está em depressão ela fica remoendo pensando o que foi que a deixou assim e oh estou assim e fica nisso o ansioso hoje já é tarde para ele ele quer ele quer saber como vai ser amanhã como vai resolver as coisas ele tem pressa para tudo mas quem tem pressa também precisa ir um pouquinho mais devagar porque senão não dá certo então é tanto a depressão como a ansiedade são acredito eu uma espécie de distúrbio de tempo de velocidade você tem que se adequar ao que está acontecendo eu estou deprimido o que me trouxe até aqui como é que eu vou resolver isso tudo bem não eu estou ansioso mas eu estou pensando no futuro tá mas hoje é o amanhã de ontem como é que nós vamos resolver hoje é uma questão mais eu ligo isso mais a velocidade sabe sim entendo interessante esse conceito de melhor forma possível cada um tem a sua melhor forma possível é isso? é a melhor forma possível é o que eu sempre digo nós não somos super heróis não temos capinha não saímos voando então se eu conseguir fazer o melhor possível num determinado momento eu não posso me cobrar mais do que isso se eu fiz o melhor possível era o que dava para ser feito e muitas vezes o melhor possível não atinge meu objetivo mas provavelmente prepara para o dia seguinte então nós temos que reconhecer a nossa capacidade a nossa disponibilidade o tempo necessário para que as coisas aconteçam e agir da melhor forma possível se hoje eu fiz o que foi possível fazer foi o melhor que eu pude dar eu tenho que ficar satisfeito eu consegui chegar no meu limite eu posso querer mais mas o meu limite era esse mas eu fiz mas isso a gente não pode dizer que é um conformismo eu não vou estar me conformando com as coisas de uma forma muito cômoda não porque a pessoa precisa aprender a se exigir né ele precisa buscar esse esse melhor possível e o melhor possível exige trabalho exige pensamento exige atenção disposição não é ah porque aí seria uma outra coisa né seria o deixa estar e não é o deixar estar ou o fazer mais ou menos não é está longe do conceito de melhor possível né entendi e aí como é que o senhor explica essa sua abordagem referente aos pontos de plenitude o que que são pontos de plenitude é um ponto de plenitude é é um uma satisfação que você tem por conseguir um objetivo então se eu colocar o meu objetivo muito distante ó demandando muito tempo para chegar a ele eu eu posso até desanimar na metade do caminho agora se eu tiver objetivos a curto prazo que exijam de mim que sejam factíveis quando eu consigo atingir esse objetivo eu fico satisfeito eu me sinto pleno me sinto e eu me preparo para um novo então eu acho que é aquela história de não subir a escada correndo então você coloca patamares você coloca pontos a atender e quando você chega lá você se você se reabastece você fica é isso que eu sei você se chama você se sente pleno né você está bem puxa eu consegui cheguei aqui agora então eu tenho capacidade para chegar lá então você vai estabelecendo objetivos que te animam que te reforçam e você vai percorrer o mesmo caminho só que com muito mais facilidade superação superação exatamente mas a superação sem que seja necessário um esforço hercúleo superações eu vou eu tenho um obstáculo eu vou superar eu superi esse obstáculo eu fico satisfeito até eu crie coragem para o próximo e com isso acelera entendi eu tenho aqui muitas perguntas assim quando que eu preciso de um psicólogo e quando que eu preciso de um psiquiatra esse trabalho ele é conjunto é complementar ou ele diverge olha dependendo do caso o trabalho é conjunto eu trabalho com ótimos psiquiatras inclusive o que mais trabalho junto com ele é o doutor Heitor Mota que é um jovem excepcionalmente capacitado mas eu costumo sempre com as minhas analogias eu compararia a um automóvel se você vai ao mecânico e precisa trocar uma peça precisa colocar um lubrificante é algo mecânico você precisa de um psiquiatra porque o psicólogo também não pode prescrever uma medicação ou tratar do funcionamento físico agora se você chega com esse mesmo veículo precisando de uma regulagem aí você precisa de alguém que tem ouvido o equipamento está bom então vamos regular entre o psicólogo muitas vezes precisa as duas coisas enquanto o psiquiatra permite que a pessoa com adição de medicamento esteja de uma forma mais preparada para trabalhar com o psicólogo o trabalho é feito em conjunto chega numa hora que o psiquiatra para o psicólogo continua param os dois aí vai depender da evolução do caso entendi tenho aqui a pergunta da Cláudia ela diz assim que uma vez ela foi um psicólogo e ela chegou para contar os problemas e no fim o psicólogo que contou os problemas dele e ela saiu de lá muito frustrada é pode acontecer né Cláudia aí é complicado né porque se a pessoa já não está bem e vem contar os próprios problemas e acaba escutando mais problemas eu acho que não é bem por aí né eu não sei me espanta né porque uma coisa é você ser um terapeuta que coloca a sua vida você se expõe você diz se é casado se tem filho se faz isso se faz aquilo porque tem que acabar com aquela aula de mistério né agora também não vai chegar um cliente começar a dizer do problema dele eu começar a falar do meu aí vamos nos abraçar e chorar junto né ele ainda está pagando a sessão eu não acho nem certo nem justo né é mesmo agora nosso ouvinte Eliana diz assim eu tenho um filho de 4 anos e ele insiste em dizer que ele é mulher porque ele convive comigo com a minha filha mais velha e o pai vive trabalhando sempre fora de casa então eu quero saber qual é a atitude que eu devo tomar devo levá-lo ao psicólogo ele quer usar os nossos sapatos a nossa maquiagem pintar as unhas e vive dizendo que ele é mulher que ele não é homem alô alô oi doutor e agora fofura alô continue Zidete que eu vou entrar em contato com ele aqui ah tá bom então nós vamos responder daqui a pouquinho a pergunta da nossa ouvinte é a Eliana que está com um filho de 4 anos e que está com esse problema de identidade né ele diz que ele é mulher porque convive em casa com mulheres é o que eu tô entendendo aqui e que o pai fica ausente então vamos perguntar ao doutor José Bom Germino Raute qual a atitude que essa mãezinha deve ter com o filho né porque o filho está com esses hábitos né porque são hábitos na verdade então vamos conversar com ele para saber o que concerne a psicologia as atitudes dessa criança e eu também vou perguntar para ele a partir de que idade uma criança pode frequentar um psicólogo né porque a gente nunca sabe se a criança está brincando se aquele vai passar se ela vai dormir vai acordar diferente e se vai dar tudo certo vamos ver aqui com ele como é que a gente vai resolver esse assunto já conseguiu o contato fofura ainda não fofura já está indo lá está difícil aqui muitas perguntas já estou tentando já respondo a todos vocês aluna vários ouvintes marcelos daqui a pouquinho a gente já vai estar respondendo a todos vocês está certo um oferecimento da nossa querida ao céu para a saúde carlos Ana Ana Miriam todo mundo aqui fazendo perguntas a gente já responde a todos vocês Miriam obrigada pela audiência está gostando do programa uma boa tarde a você então nós temos aqui vários ouvintes se ele está em São Paulo está sim está em São Paulo se eu posso entrevistá-lo perguntando se ele está em São Paulo está sim está em São Paulo no final da entrevista você anota então o contato dele que eu vou entregar tá bom quer dizer que na quinta-feira o meu programa é de variedades e que o programa aos sábados é que é de medicina tem gente aqui perguntando se o programa na quinta-feira é de medicina não o programa de quinta não é de medicina é um programa de variedades o programa de sábado meio-dia é que nós estamos com o céu para a saúde sempre com vocês e nas quintas nós estamos às nove da manhã com variedades tá bom? Oi caiu mesmo não está atendendo mais não está atendendo? não vou ver aqui com ele vou tentar de novo aqui doutor bom gemino doutor José não está atendendo seu telefone como é que a gente faz? pronto mandei mensagem hoje em dia é tudo rapidinho ele perguntou se caiu vamos ver o que ele responde eu tenho pressão viu Fufura que é o equipamento aí da rádio porque na quinta também nós tivemos um problema semelhante e você disse que o meu telefone estava ocupado então e não estava meu telefone estava à disposição da nossa rádio Showtime então o doutor estava falando sobre a diferença de psiquiatria e psicologia e eu estou aqui com várias perguntas para ele não sei o que fazer porque nesse momento nós estamos sem o contato dele caiu o telefone caiu a ligação e nós estamos então aqui nesse passe o Fufura tentando fazer a ligação mas ele dizia que são duas as abordagens que se somam né ele está dizendo também que o som está muito baixo para ele viu Fufura e ele está aguardando a ligação que o telefone dele está à disposição também aqui ó é então vamos ver se a gente resolve né é que a ligação que ele fez para mim aqui na no WhatsApp nós estamos falando pelo WhatsApp nós estamos tentando o contato com o doutor José vamos ver se as comunicações aqui do país combinam e nos dá essa essa situação aqui para a gente melhorar Fufura vamos tentar ligar então no 3744 7228 3744 7228 011 São Paulo telefone do doutor João Budi Guedermino Rauti italiano Bonagente nós estamos falando do trabalho do psicólogo em conjunto com o do psicólogo se é complementar o divergente e são duas abordagens que se somam é qual o número Zidete Zil é qual o outro número deu certo aí vamos lá ainda não é qual o outro número dele então são duas abordagens que se somam nunca opostas e nós podemos falar que é mensana incorpore sanum então quando a mente está san o corpo fica san é isso que diz esse dizer aqui do latim mens sana incorpore sanum e se o físico precisa ser estabilizado para que o emocional possa ser trabalhado o conjunto médico e psicólogo é o ideal ao menos pelo tempo necessário que o cliente o paciente consiga estar apto a responder aos questionamentos emocionais e procurar o psicólogo dando assim fazendo uma colaboração para encontrar as necessárias soluções Zil nada feito ainda nada feito então é realmente o equipamento aí da rádio né bom então vamos fazer o seguinte vamos encerrar porque eu não posso fazer o programa sozinho é uma entrevista com um médico e a gente volta então sábado que vem ao meio dia com o doutor Bom de Hermino embora eu já tenha marcado um outro profissional mas eu marco o doutor Bom de Hermino Rauch numa próxima ocasião numa próxima oportunidade pode ser? ok ele passou 37447228 esse também não foi possível? não ainda não esse ainda não 3744 é 011 São Paulo 37447228 é 02111 37447228 é o outro número que ele está colocando 7228 vamos ver aqui agora tá e vamos falar com ele não é pelo tempo que resta aqui senão a gente volta a falar com ele novamente porque o assunto é muito interessante muito importante para você que tem um problema que precisa resolver os seus questionamentos emocionais e procurar o psicólogo para ele para que ele possa encontrar as necessárias soluções achamos o doutor pronto? pronto agora sim ah que coisa boa doutor? ficamos de número de telefone fui pegar o outro telefone porque aquela linha sumiu não sei o que aconteceu vai ver tem alguém mexendo no posto a comunicação do Brasil que é uma beleza a gente paga tão caro e sempre acontece essas coisas nós vamos continuar então vamos fazer um cursinho de telepatia é nossa ouvinte Eliana disse o seguinte que ela tem um filho de quatro anos que diz que é mulher ele convive com ela e com a irmã mais velha e o pai trabalha fora e também o Márcio o Márcio está aqui falando a mesma coisa que ele também tem um problema semelhante com o filho porque o filho fica muito com ele fora de casa ausente né Márcio então eles querem saber como agir com a criança porque o filho da Eliana ele fala que ele é mulher que ele não é homem que ele é mulher que ele não é igual o papai que ele é igual a mamãe então nesse caso qual é a atitude o que a mãe deve fazer bom aí aí é um caso realmente para que se converse com a criança que se atenda não há nenhum preconceito até porque psicólogo preconceituoso é melhor mudar de profissão né nós aceitamos tudo compreendemos trabalhamos mas existe também uma certa influência atualmente um pouco além do que eu consideraria o ideal na informação a respeito de sexo de gênero de tudo para crianças bem pequenas mas agora eu acredito que é conversar a partir de que idade uma criança pode frequentar um psicólogo olha a partir da hora em que ela tiver um mínimo de compreensão existem colegas que trabalham com ludoterapia com brinquedos existem colegas que atendem a partir de oito nove anos e eu uma criança de oito nove dez anos depende depende do nível de diálogo né quanto mais cedo que começar melhor que veste os sapatos da mãe e da irmã e que fala sempre que é menina que é mulher o que a mãe tem que fazer quantos anos quatro é alguma influência aconteceu para que se sentisse assim eu não posso questionar a identidade de gênero que hoje em dia é tão tão propalada e muitas vezes até comprovada pode ser mesmo um caso de identidade de gênero diferente mas aí é um caso para procurar mesmo alguém que esteja próximo que possa analisar conversar e ver eu acredito que nessa idade uma profissional ou um profissional geralmente são mulheres que trabalham com ludoterapia eu trabalhei com ludoterapia há muito tempo porque em casos de ausência de figura paterna as minhas colegas me indicavam e eu trabalhava com ludoterapia hoje em dia eu não posso fazer isso porque eu não tenho consultório mas eu aconselharia procurar alguém que trabalhe com ludoterapia que possa começar um trabalho logo para definir certo quer dizer que tem que definir mesmo qual é o sexo da criança para que ele possa ter a sua conduta continuar tendo sua conduta não é isso? é até o conceito de sexo agora mudou mudou para gênero então foi introduzida uma forma nova nasceu homem mas tem um gênero feminino nasceu mulher fisiologicamente mas tem um gênero masculino isso foi foi acontecendo foi chegando essa ideologia de gênero e facilitou também de certa forma que alguns que realmente tem isso se manifestassem mais cedo apresentam isso não é tempo que não é não é uma doença apresentam esse gênero tem um comportamento e a mãe quer saber como ela deve agir o comportamento é imitativo também ela quer saber como agir se ela repreende e conversa com ele de uma outra forma ou se ela incentiva ele a continuar assim eu acho que realmente seria bom procurar uma profissional um profissional para para estar perto pelo menos nesse momento de decisão do que vai fazer certo aqui tem comentários de que doenças físicas caminham aos poucos a ser solucionadas pelo avanço da medicina e as psíquicas também enquanto consideradas doenças porque novas drogas aparecem e que vão superar problemas químicos e a parte psíquica ela não 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 tem uma evolução né então a parte psíquica ela tem que ser trabalhada se é algo psicológico mesmo tem que ser trabalhado com isso agora o avanço da medicina é é inegável e o avanço das drogas para que sejam utilizadas pelos psiquiatras facilitando também o trabalho dos psicólogos é inegável né certo há quem defenda que a medicação psiquiátrica é uma muleta a ser usada pelo resto da vida é assim não 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 mesmo inclusive aquele conceito de que eu não vou procurar um psiquiatra porque se eu começar com a medicação psiquiátrica eu vou pro resto da vida ficar escravo do alprozolam eu vou engordar eu não vou mais me livrar disso não hoje em dia tá muito mudado isso os próprios psiquiatras já começam o tratamento pensando em quando vai parar agora existem casos em que realmente o desequilíbrio físico a disfunção exige que seja tomado pro resto da vida ou até aparecer uma droga melhor que cure isso o psiquiatra vai saber mas não não tenho esse receio de que se eu entrar no consultório do psiquiatra nunca mais eu vou parar de tomar medicação porque não é mais assim não pelo menos os que eu conheço os bem esclarecidos as pessoas que eu conheço com quem eu troco muita informação a postura é essa é a medicação é que recebem alta da medicação claro tem que receber que se não vai ficar o resto da vida dependente daquilo você vai trocar um problema por outro não é isso não mas existem casos ainda que é necessário uma medicação mas uma medicaçãozinha de controle uma coisa assim dependendo de de cada caso né existem casos que precisa mesmo mas é raro normalmente ajuda a pessoa a encontrar um equilíbrio a se posicionar a superar medos nessa história quem tem síndrome do pânico vai tomar medicação pro resto da vida tá mas só será que é síndrome do pânico porque isso virou moda né hoje em dia tudo ah não estou com síndrome do pânico pera um pouco primeiro vai ver se é mesmo né então é necessário uma avaliação psiquiátrica nesses casos em que vai ser necessário uma uma medicação suficiente pra que a pessoa se sinta equilibrada mas acabou aquela história de remédio pro resto da vida não são todos não é tem outra pergunta aqui a obesidade é um tema para abordagem psicológica para o tratamento psicológico também é pode ser sozinha dependendo da vontade se é uma pessoa que come de forma compulsiva que se alimenta compulsivamente tá substituindo alguma coisa pelo alimento isso pode ser controlado numa numa terapia e numa associação com um nutricionista e chegar a um bom termo agora se essa obesidade tem problemas já que tem que ser tratado com psiquiatra aí há essa associação mas a terapia sempre é indicada porque só a medicação a pessoa precisa saber porque ele tá tomando precisa ter uma evolução do quadro precisa ter uma assistência precisa ter uma forma de uma hora parar com a medicação mas normalmente a obesidade ela tá ligada a fatores desencadentes dessa busca de satisfação pelo alimento entendi a Cláudia Ilana ela diz assim a minha filha tem mania de cirurgias plásticas qualquer coisa ela faz uma cirurgia plástica isso é um caso psicológico? Olha eu diria que pode ser a medida em que a pessoa pra não mexer no interior começa a mexer no exterior então muitas vezes a busca de uma perfeição plástica está tentando superar de alguma forma problemas internos problemas emocionais em que ela busca uma satisfação externa uma cirurgia plástica mudar o nariz colocar um seio uma coisa assim estética e que que algo que agora também virou uma prática habitual e eu não tenho absolutamente nada contra mas quando há uma uma repetição vou mexer aqui vou mexer ali quero mexer mais começa muito a cuidar só do exterior é hora de procurar o interior que está desencadeando isso entendi nós falamos de depressão aqui de uma maneira muito rápida alguns exemplos de terapia em que a depressão foi vencida com auxílio da psicologia com atendimento com a terapia psicológica aí eu eu tenho clientes aliás alguns já não os tenho mais porque outros tiveram que deprimidos trancados em quartos não queriam sair de lá ficavam muitas vezes nem banho queriam tomar ou então ficavam só com videogame não queriam mais ir para a escola não queriam ir para lugar nenhum e hoje em dia sem droga alguma retomaram a vida normal é uma questão de procurar o que está levando aquilo procurar no aspecto familiar procurar o que o que levou a isso eu eu tenho casos óbvio categoria que não pode se nominar mas eu tenho diversos casos de adolescentes principalmente das faixas de 14 16 anos em que estavam considerando até não sei internar fazer alguma coisa porque não saiam do quarto estavam deprimidos choravam não queriam se alimentar e hoje em dia estão reintegrados com um ano dois anos de terapia às vezes um pouquinho menos um pouquinho mais mas é uma questão de procurar o que está ocasionando isso sim e em casos de fuga da realidade assim via busca da realidade virtual a pessoa para sair da sua realidade vai para o virtual é aí eu já digo que isso é uma uga não é nem fuga porque já perdeu até o F pela velocidade não está bom não estou me sentindo bem o meu ambiente não está bom a minha família não está boa não está nada acontecendo o que eu vou fazer eu vou fazer de conta que eu sou o bonequinho não sei o que ou eu vou ficar prestando atenção naquilo porque assim eu não tenho que pensar não tenho que sofrer há que se estimular a que tenha mais contato com a realidade não proibir tirar o virtual da frente não é isso mas estimular conversar para trazer para uma realidade e saber o que está acontecendo no ambiente que levou a essa fuga entendi e como sexólogo que eu sei que o senhor é qual é assim a avaliação que o senhor faz do momento atual como sexólogo na terapia o que está acontecendo o que o senhor pode nos dizer sobre isso eu não quero ser romântico mas eu sou do tempo que se fazia amor hoje em dia se faz sexo se dá muito valor se dá muito valor hoje tem uma balada eu fiquei com tantos eu consegui beijar tantas então parece que virou uma competição então perdeu assim um pouco daquela conotação a velhinha está falando disso tá bom mas a minha vida inteira eu convivi com meus alunos de faculdade e isso ajudou a manter pelo menos o diálogo até com as palavras utilizadas não que ele fale tipo, tipo o tempo todo mas dá para conversar não existe assim nenhum preconceito porque o terapeuta preconceituoso como o senhor já disse aqui ele deve mudar de profissão ah sim se tiver um bom carro pega um vai ser Uber aí ele conversa joga a conversa fora ganha o dinheirinho dele e não atrapalha a vida de ninguém é sem com todo o respeito a turma do Uber não é isso não mas é vai falar mas vai falar enquanto dirige mas dirige para onde a pessoa quer ir então eu acho que não se deve de forma alguma ter nada pré pré-conceito pré-ocupação tudo que é pré é antes da hora então existe a ocupação então eu vou me ocupar com isso mas não vou me preocupar porque se eu me preocupar eu já não vou conseguir fazer então você precisa estar motivado para resolver então na parte de sexualidade é muito importante que haja um certo equilíbrio que haja um pouquinho de respeito para com o outro também porque senão as pessoas acabam se coisificando né então perde perde aquela coisa gostosa fica um negócio meio sabe hoje amanhã o outro depois o outro é tudo igual e no fundo no fundo é tudo igual mesmo porque quando não há afeto envolvido a parte física é igual muda um pouquinho a característica o tamanho o perfume a cor da pele mas é você tirou a même chose né agora quando você gosta de uma pessoa você tem um envolvimento aí a coisa muda quer dizer eu valorizo muito mais o sentimento de uma relação do que a relação propriamente dita agora existem casos em que casais já estabelecidos encontram problemas com a sexualidade e aí é uma hora de conversar com os dois e encontrar onde é que está o problema certo é isso mesmo existe uma idade para começar o sexo é a pergunta da Suzy para começar sexo isso a começar a fazer sexo é difícil né é difícil estabelecer num país onde você vê quantas meninas de 13 anos tem filhos né eu acho que existe uma idade e é a mais tenra possível para conversar com o filho a respeito de sexo com o filho com a filha explicar o que é como faz o que acontece no que resulta e colocar um pouquinho de orientação um pouquinho não é um pouquinho muito sabe mas que se converse porque deixar para a escola a escola principalmente hoje em dia está está meio complicada essa parte de sexologia então eu acho que cabe ao pai a mãe conversar com os filhos desde nascer eu 10 anos até menos ou um pouco mais responder as perguntas e estimular em que haja conversa nesse sentido para que a sexualidade não seja algo que eu só faço escondido com meus amiguinhos ou que eu fico vendo escondidinho na televisão que seja uma coisa normal faz parte da vida da gente tem que ser encarado com naturalidade ela diz assim a partir de que idade eu posso falar de sexo com o meu filho e a Ana Cláudia pergunta meu filho perguntou como que faz um filho ele tem apenas 4 anos o que eu respondo é e aí você vê aquela história da sementinha da abelhinha da florzinha já está difícil né então é chegar no mais próximo possível falar que um casal se une e que com do amor deles vem a necessidade de ter mais alguém para participar desse amor para completar uma família para ter um filhinho para cuidar uma filhinha para ter e aí do amor do papai da mamãe nasce isso e tal e vai por aí sem estar em detalhes físicos muito grandes e aos poucos e vai ter que falar a verdade porque não há nada nesse mundo que não se possa resolver dizendo a verdade só que de uma maneira adequada certo muito bonitinho né fico imaginando aqui e qual o senhor diz que 40 50 anos é a faixa central que se concentra um grupo que mais diverge de opções o que o senhor quer dizer com isso é porque são são os que estão num momento de quase que choque entre a sua adolescência e o que acontece na adolescência de hoje né então existe uma certa incompreensão parece que eles acreditam que não está nada certo está tudo errado no meu tempo não era assim eu conheço pessoas de 40 50 anos que parece que nós estávamos na Idade da Pedra e agora estamos brincando de Jetson então eu acho que são os que tem o maior choque com o que está acontecendo nessa nessa mudança brusca a respeito de sexualidade são os que precisam mais conversar e conversar e nessa faixa de 40 50 anos tem filhos adolescentes tem netos tem pessoas que chegam perto para conversar e precisam precisam de uma certa orientação mas que isso seja seja considerado normal não se pode pré-julgar tudo e colocar um peso enorme na forma como se hoje se trata sexo namoro o namorado que vai dormir na casa da namorada a namorada que vai passar o fim de semana no sítio do namorado hoje em dia é a coisa mais normal isso está assim não diga que é evolução que é involução não é nada simplesmente é assim então é uma questão de como é que eu vou lidar com o mundo como ele é hoje é verdade qual é a sua faixa etária de atendimento é o que está perguntando a querida Marci Baloc no momento o meu cliente mais jovem tem 14 anos e o que mais se aproxima de mim está com 68 então você vê que eu quase que digo que eu atendo os seres humanos não tem muito faixa etária não tenho tido muito acesso a criança embora tenha em família eu tenho família e que eu tenho um garoto de 8 anos na família mas tem um irmão mais velho tem pai tem mãe mas já é um atendimento familiar não é exclusivamente para criança mas também já estaria fora da faixa da ludoterapia talvez mas não tem não tem muito mais fácil perceber as queixas desse pessoal como é que faz para assim abordar uma faixa tão baixa de 10 anos e depois assim uma mais alta como é como é que fica é porque cada um tem a sua como é que você faz para entender cabeças tão diferentes é a história é que eu já passei por elas né então mas era uma época diferente agora a atualidade é outra né mas aí que está o negócio é que se eu for relacionar com a minha infância com a minha juventude é muito diferente mas a partir da hora que você começa a trabalhar com diversas faixas você vai acompanhando o que está acontecendo com todas elas não que você seja assim uma espécie de amamérias que cura tudo mas você vai começando a a lidar de uma forma mais ou menos adequada mais ou menos próxima de cada idade mas normalmente assim normalmente é péssimo mas a maior parte dos meus clientes está a partir dos 14 anos e são poucos os que tem mais idade que acham que a minha pergunta é o senhor se atualiza o senhor se moderniza porque para falar com esse pessoal tem que ter uma outra bagagem né aí como é que fica o senhor vai contra as suas próprias ideias ou as suas ideias são modernas e jovens não mas você se você não tiver atualizado você está perdido né você não deve lembrar que você é moça mas antigamente o cirurgião dentista tinha um o instrumento dele era movido a pedal né hoje em dia é ultrassom então você tem que procurar alguém que se atualizou porque se você for procurar aquele de pedal não vai resolver então o que acontece é isso o que eu te falei no início a pessoa que se dispõe a trabalhar em psicologia ela tem que estar muito atualizada porque o instrumento que ela tem para oferecer é si mesmo então se não tiver lendo frequentando o congresso participando de debates conversando com com psiquiatras com psicólogos com professores com mestres participando de encontros você tem que estar a par de quase tudo que tiver quer dizer impossível tudo né mas o mais atualizado possível para que possa oferecer um serviço de qualidade né sensacional muito bom quer dizer que o senhor vai na casa dos jovenzinhos o senhor pega eles lá no ambiente deles jogando videogame brigando com a mãe aí o senhor chega lá meio uma supermane né já levei cabo de joystick que não tinha conserto que era americano levei para um amigo meu consertar e o cara consertou o cabo do joystick do garoto aí ficou mais amigo né mas sabe é tal história um psicólogo no meu conceito um psicólogo é um amigo a pagamento só que a diferença para um amigo dito amigo é que ele nunca vai usar contra você o que você falar para ele então se amanhã a amizade acabar ele não vai sair por aí contando todos os defeitinhos que você contou para ele é verdade é verdade que coisa linda que coisa boa e que coisa moderna essa coisa do médico em casa que era uma coisa do passado e que o senhor traz agora repaginado como psicólogo para os jovens isso é maravilhoso que eu espero que os pais que estão me ouvindo aí eles possam estar assim regozindo gente como eu com essa ideia que é muito boa do médico psicólogo em casa aí ele vai ver de perto tudo que acontece a bagunça do quarto a bagunça do armário o tênis jogado vai ver tudo e aí vai poder conversar com esse jovem e tirá-lo daquele turbilhão de coisas que ficam na cabeça porque realmente é muito difícil os bullying das escolas essa coisa toda que o psicólogo pode ajudar o seu filho a melhorar e como é que faz como é que os nossos ouvintes fazem para entrar em contato com essa maravilha de doutor José bom o germino route menos olha a melhor forma e a mais atualizada possível é o bendito do whatsapp porque eu dou o meu telefone mas de repente eu estou atendendo eu não posso atender então o telefone também funciona mas complica então o primeiro contato eu pediria que fosse através do whatsapp onde a gente pode conversar e marcar é um horário para uma conversa inicial por telefone mesmo pessoal mas a melhor forma seria mesmo o whatsapp tá certo então eu vou falar aqui o whatsapp do doutor José Buon Germino Route é 11 São Paulo é o whatsapp dele hein pessoal 011 São Paulo 990 15 9167 eu vou repetir 990 15 9167 e lembrando que ele aceita também convênio convênio médico eu quero agradecer aqui muito do fundo do meu coração essa oportunidade de tê-lo aqui mais uma vez no programa viu doutor José quem agradece sou eu Zidete muito inclusive sincero honestamente nós vivemos de ser apresentados de nos apresentarmos e se ninguém souber onde eu estou nem que eu existo vai ser difícil eu continuar trabalhando então lógico existe os amigos existe os psiquiatras que recomendam que trabalham que eu recomendo para eles mas quanto mais divulgação sempre é melhor e é bem isso a gente precisa fazer o melhor possível até para trabalhar então antigamente existia o médico da família e todo mundo se queixa que hoje vai para o SUS vai para o convênio e não tem mais o médico da família e agora tem o psicólogo da família maravilha parabéns pela sua iniciativa pela sua pessoa pela pessoa linda que o senhor é muito obrigada que Deus o abençoe grandemente até uma próxima oportunidade muito obrigado eu que agradeço queridos semana que vem nós vamos estar aqui com um grande médico também à sua disposição nós vamos falar sobre os alimentos que fazem mal para o nosso organismo e os que previnem contra o câncer então se você tiver amigos que estejam passando por esse terrível problema amigos da sua família familiares não é? então vamos estar juntinhos no próximo sábado ao meio dia num oferecimento de Alcel Pro Saúde uma empresa a serviço da sua saúde da sua vida estaremos juntinhos no próximo sábado ao meio dia um grande beijo e uma linda semana tchau pessoal você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde Alcel 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 Pro Saúde Alcel 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 Alcel